Você tem o maior antebraço da categoria do Mr. Olímpico, você é maior que o cara que ganhou. Sim. Você é o campeão. Sim. Mostra, primeiro, pra quem é ignorante, o que é o antebraço? Essa parte aqui. Essa parte aí, olha isso, cara. Você parece o Popeye, mano. Mostra aí. Olha isso, é o Popeye, velho. Você tá louco, velho. Mas sabe o que é que você faz aí no vácuo, irmão? Você não faz só... Espera aí. Olha o vácuo, vai lá. Que? Que? Isso aqui, olha. Foi aqui, olha. Consegue de novo? Fica de lado pra gente ver a finura. Aí, aí, boa. Olha isso, olha isso. É isso aqui.